Se você não consegue subir com ele no palco, fazer isso em cima do palco, ele não sobe a brigada. Tem que ser espalhado. Tá tirando, tá? Tem que ser espalhado, né? Ah, mas tem um cara aqui dentro, né? É só controle mesmo? Ah, só brincando. Tem um cara lá, tá lá onde tem um cara. Ah, mas tem um cara lá. Isso é o que nós precisamos, e nós precisamos, e nós precisamos. Ah, mas tem um cara lá, tá? Inspiração, inside of me, I'll be equal. 14 people, no see, no fire, 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 no fire. Dance for life. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL